Olá queridinhas, gente, acabei de levantar, a sua escoveu o dente, lavei o rosto e meu marido me avisou hoje cedo antes de sair para o trabalho que nós teremos visita para o almoço, ou seja, estou preocupada. Então hoje eu vou mostrar para vocês o dia, está cedinho ainda, eu realmente só não mostrei o levantando da cama, mas irei gravar o resto do dia todo, um dia comigo, eu passo praticamente o dia sozinha, só vejo ele à noite e na hora do almoço e às vezes ele vem dando uma olhadinha aqui, mas eu fico realmente o dia inteiro sozinha com o Ita, então vou mostrar tudo que eu faço. Vou fazer meu café da manhã agora, comer e já vou começar a organizar o almoço. Então let's go! E aí E aí E aí E aí E um arroz com cenoura, vai lá. E aí 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 Apareceu um problema que eu irei resolver nesse momento. Vocês estão reconhecendo o look de hoje? Abafa. Viu? Ai, meu nariz tá escorrendo. Ei, amor. Acabaram os fósforos. Tem como eu ligar o fogo pra fazer o almoço, não? Não tem como tu pedir pra alguém vir, não? Porque senão vai atrasar. Cadê a chave? Ai, tá bom, tá. Tá. Tchau, tia. Daqui a 10 minutos é que vai trazer. Enquanto isso, vamos preparar rapidão, né? Daqui a pouco eu lavo a loucinha. Vou tirar o frango. Eu deixei o frango embaixo na geladeira desde ontem. O que eu ia fazer hoje normal, né? Então eu vou logo temperar ele. Deixar marinando. Que é enquanto dá o bem. E tem aqui o creme de leite. Manteiga. Eu tô achando que eu vou fazer na manteiga pra ficar mais gostoso. E eu acho que eu comprei milho e o creme. Eu vou ver se eu coloco no arroz ou coloco na carne. Aí temos cenoura. Cebola, que é muito importante. Aí eu acho que eu vou fazer na airfryer batata rústica. Acho que vai ficar bom, né? Vou separar aqui, porque dá pra ele fazer. Não, deixa a batata já temperada pra ficar com o pé do almoço pra ver. Então, acho que essas são suficientes. Essas três daqui. Vou deixar o creme de leite na geladeira, né? Porque ele vai estar na hora de usar o pé. Então vamos começar, meu amor. Vou fazer essa cobrir e depois eu vou dar uma limpadinha na casa. Aqui suja muito por conta que não é forrado. Só tem um cômodo daqui que é forrado. E os banheiros, o resto mix. Nadinha. Aí vocês olham e falam, ah, eu sou legal. Tem milho verde, ervilha, né? Vamos usar. Eu comprei de lata. Aí tu me pergunta, Ursula, você tem abrido de lata? Não. Eu não tenho. E eu realmente me passei. Vou falar com o outro do velho. Maridão é sucesso. Ele acabou de trazer um bichinho cheinho de pó soro fechado. Um espremedor de alho. E ele disse que o negócio de abrir a lata, ele tem um negócio que dá certo. Então quando ele puder vir, é pra demorar mais um pouquinho. Aí ele vai abrir a lata, baby. Marido de sol, sonhos. E eu já era pra ter começado a dar carne. Mas olha quem acordou, escovou o dente. Não quis tomar café ainda. Então vou deixar ele à vontade brincando. E bora pra cozinha de novo. Agora esse almoço sai, né? Vamos lá, tem que começar até parando essa carne aqui. Ó. Pra dar uns temperos. Minha gente, e o bom é que é tudo no olho. Tu pensa que eu tenho receita? Tem na minha filha aqui. Se presta, prestou, viu? Dona de casa que vive... Na emoção. Vou deixar essa água cair aqui. O pedaço de frango, ele tá muito grande. Eu vou cortar mais pequenininho. Esse lado aqui, que ele tá mais riscado, eu tô usando pra carne. E eu não tenho outra faca, as que perguntem, tá? Só tem faca de serra aqui. Ó, tudo cortadinho. Já lavei até a tábua. Agora vamos para os temperos. Aqui é... Não, aqui é o meio. Vou botar um pouquinho de páprica. Colocar um pouquinho desse tempero, que ele tem um pouco de pimenta e cominho. Vou colocar colorau. E vou colocar chimichurri. Esse aqui é o chimichurri. E vou colocar sal. A parte do sal é a mais difícil, mas, né... Esse sal branco, sem ser rosa, pra mim, que ele deixa as coisas mais salgadas. Então, eu tenho mais cuidado. Ah, e agora eu vou mexer isso aqui e deixar apurando o sabor. Aí, na hora de fazer, eu vou colocar a manteiga, cebola e alho. Pra ir terminando de temperar. Vou deixar isso aqui reservado e a gente vai agora pras batatas. Prontinho. Como eu falei pra vocês, eu já tinha lavado a tábua, só que isso aqui é o outro lado. E eu já tinha lavado ela. Vou usar esse lado aqui pra cortar, descascar as batatas e cortar. Aí a gente vai temperar elas pra fazer na airfryer. E aí eu vou colocar elas dentro desse recipiente aqui. Vamos começar isso aqui. Aqui é uma faca nova, depois eu vou lavar as coisas. Não, então, não descascador aqui. Aqui tem que ser na raça. Só que desperdiça mais alimento, né? Assim, que eu não sou muito boa em descascar as coisas não, mas a gente se vira com o que tem. Quando não tinha descascador, morria na faca, né? Voltando às origens, meu amor, literalmente. Minha gente, quer dizer que eu lembrei de batata rústica, eu não tirava a casca. Eu tomei a lesão hoje, não tô nada, calma aí. Nada não. Prontinho, tudo cortado. Você não precisa tirar a casca, tá? É pra fazer sem casca. Aí eu vou botar um pouquinho de tempero. Você pode botar safran, eu vou botar chimichurri nela. Vou botar um pouquinho de páprica. E tem que botar um pouquinho de azeite, mas eu não tenho que botar óleo. Como não tem azeite, eu vou botar óleo. Um pouquinho. Aí é só misturar isso tudo aqui e deixar reservado pra quando for na hora de assar. Você pode colocar o sal antes ou depois. Dessa vez eu acho que vou colocar só depois. Olha como fica bonita. Aí depois é só assar. Imagina isso assado. O ideal é no forno normal, mas airfryer, como é um forninho, na verdade não é o ideal. Ou melhor, não é o ideal, porque airfryer também é um forno muito bom. Então dá super certo. Aí eu vou deixar ela fechadinha. Esperando aqui, que agora eu vou fazer a parte que é no fogo mesmo. O frango e o arroz. Vou começar pelo arroz. Eu vou terminar de cortar as coisas que precisam. A cebola, a alho, a cenoura. Que eu vou fazer arroz com cenoura. Vamos começar. Vou mostrar pra vocês. Já estão cortadas as coisas. Agora eu vou começar a fazer o arroz. E eu não faço logo assim tudo de uma vez, porque a água tá esquentando. Porque aqui só tem duas bocas funcionando, querida. Olha que emoção. Então vamos começar com o arrozinho. Deixar ele cozinhando. Aí quando desocupar a outra boca, a gente faz a carne. Começar com manteiga. Só pra dar uma refogadinha básica. Aí vou colocar logo pra refogar a cenoura. E a metade da cebola. E claro, alho. Comida sem alho não é comida. Gente, aqui eu só tenho duas panelas que dá pra cozinhar. Então é a ponta. Não pode fazer muita coisa cozida não em panela não. Porque além de ter só duas bocas funcionando, também não tem panela. Só tem essa panela. A outra que eu vou fazer a carne. E uma leiteirinha dessa e uma frigideira. Mas as peças estão na linha boa. Se você não viu, se eu não me engano, eu mostro no primeiro vídeo. E no segundo, as panelas que a gente tá usando aqui. E elas são muito boas. Maravilha. 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 Agora vamos preparar a carne. É basicamente o mesmo tempero do arroz. Ó, vamos fazer na outra panela. Essa é a outra panela que eu tenho aqui. Aí vou colocar a mesma coisa, manteiga, alho e cebola. Então o restinho que tem aqui. Aí eu vou começar refogando o alho. Pra quem não sabe, a cebola feima primeiro que o alho. Então eu vou deixar um pouquinho logo o alho e depois eu boto a cebola. Quando o alho começa a cheirar, tá na hora de colocar a cebola. Aí eu vou colocar o frango agora. Eu vou fazer mais amostalha. Se a panela é pequena, aí talvez não dê. Pronto, agora é só esperar dar uma fritadinha aqui e mostro já pra vocês. Aí enquanto isso eu vou fazer suco. Se você é nova ou novo aqui no canal, provavelmente você sabe que eu nunca faço suco no dia a dia pro almoço. Porque não é tão bom consumir líquido na hora do almoço. Então eu geralmente deixo pra fazer esse tipo de coisa no final de semana. Que daí você tá básico de vibes e tal. Não vira muito uma rotina. Mas hoje, como teremos visita, né querida? Vou fazer um suquinho. Mas se você quiser fazer no dia a dia, faz. Só que tenta tomar pelo menos 30 minutos depois. Mas, pra falar a verdade, eu não costumo fazer muito. Mas é isso, né? Tô só explicando. Então vamos fazer o suquinho. Ó, coloquei mais um pouquinho de água no suco, porque tava muito grosso. Aqui tem quase um litro. O arroz tá terminando de secar, ó. E a carne tá quase pronta pra gente colocar o creme de leite. Coloca o suco na geladeira. Só esperar o arroz secar mais um pouquinho. Gente, o frango soltou bastante água. Agora tem só um pouquinho. Aí eu vou apagar o fogo. Agora. E vou colocar o creme de leite e misturar. Prontinho. Só esperar os meninos virem. Assim, quando tiver perto de vir, ó. Passar a batata e pronto. Tudo feitinho, ó. Já apaguei o arroz. Carne pronta. Falta só a batata que tá aqui, ó. Pra assar. Vou deixar ela na geladeira agora. Quando for daqui a uma hora eu faço. E agora eu vou limpar. Agora eu vou fazer aquele básico de sempre. De varrer, arrumar o quarto, passar a pano. Que é aqui, minha filha. Tem que ser todo dia. Já expliquei o motivo, né? Tchau. 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 Casa limpa Agora eu vou trabalhar um pouquinho Enquanto o urno vai almoçar Hora de finalizar o almoço Coloquei a batata aqui na fry E agora eu vou tomar banho com Ivan e volte já Ei moço Dá um legalzinho aqui Vai Olha aqui amor Vai espagatinho Ei Gente, olha o resultado do almoço de hoje A pessoa que ia comer aqui em casa teve que levar a marmita dela Aí a amor preparou e levou Ele teve que voltar pro trabalho E o menino que ia comer aqui Ele não conseguiu sair pra vir Ele também trabalha lá Junto do meu marido Aí a amor levou E é isso, eu vou almoçar agora Tá com cara tão boa Digo já se tá gostosa Então não sei Já tomei banho Já tô com a roupa de academia Pra não ter desculpa De eu faltar Então vamos lá Comer o frango aqui Achei que tá sem sal Mas aí é melhor que tá sal Do que ficar salgada E você não conseguir comer, né Vai ficar gostoso Batata Tô gostando Bebe Tá muito gostoso Bebe, amor Tá bom Hum, delícia 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 Gente Depois do almoço Eu fui deitar um pouquinho Na verdade eu não deitei Eu tava fazendo live pra vocês Lá no Insta Se você não me segue Vai lá Ursula Andres Pwf Tem também o Casa 331 Que é onde eu boto mais minha vida Assim, né Realzona Vou sentar, meu amor E também tem o Ursula Andres Oficial Que é o Insta da empresa Vou ajeitar, amor Aí eu já dei lanche pra Ita Ele comeu um sanduíche Agora tá comendo Ou melhor Bebendo um suquinho E eu vou ficar aqui esperando A hora de ir pra academia Gente, eu fui pra academia Treinei hoje Graças a Deus, ó Toda fitness A garotinha E Não tinha ninguém Se eu soubesse Eu tinha levado a câmera Pra filmar Acho que tem umas quatro pessoas E a mole Trouxe uma arara pra cá Amor, tu botou essa arara Errada Vale ele montar a bicha errada Eita, a liseira grande Não sei se quem é a minha letra antiga vai lembrar Lembra quando eu tinha essa arara aqui, ó Meninos, tem anos Dei da minha primeira casa Quando eu casei Ou melhor, da minha segunda casa Ele trouxe pra cá E eu tô achando que eu vou pendurar minhas roupas Ele tomou de conta de todos os armadores Os armadores não A roupinha da criança tudo pendurada E a arminha na mala Olha Tudo organizado E a minha escola tudo na mala ali Ai, ai Vou tomar um banho aqui Eu tô pôde De cansada Não pôde de cheiro E essa cama aqui A gente vai dar um jeito de montar pra ir também, gente Porque eu Não tá dando certo, não Ele dormindo na cama com a gente Não, eu fico doida pra namorar Como é que namora com o menino no meio? Não tem como Tem que se virar das outras formas Quero a minha cama Maiores de 18, please Não tem como Não tem como Não tem como